Seguinte, pessoal, estou aqui em uma conta diferente, que basicamente é a minha segunda conta, e eu decidi que hoje eu vou comprar todas as Game Pass do Pet Simulator X nela. E o motivo é bem simples, vocês sabem que esse jogo é um jogo que precisa se formar bastante, e não só com uma conta, né? Você pode jogar com várias contas. Então, eu decidi que essa conta aqui também vai estar farmando, então a gente vai conseguir mais Tech Coins, vai conseguir mais doces, e isso vai ajudar muito a gente a alcançar o nosso objetivo, que é de conseguir o Hyoge Cat, ok? Inclusive, uma coisa que eu tenho que fazer nessa conta também é os upgrades, né? Então, tipo, eu tô com bem pouca gema ali agora, mas já vamos fazer uns upgrades aqui, que vocês me lembraram no último vídeo, né, que eu fiz de Nubia Pro numa conta, eu acho que foi nessa conta, inclusive, e vocês falaram que eu não tinha upado, eu realmente tinha esquecido, mano, eu tinha esquecido mesmo, só que depois eu vou passar uns diamantes aqui pra essa conta, na real. Eu vou fazer isso agora, porque a gente vai ter que passar os pets também, tá ligado? Então, mano, já volto. Beleza, véi, já tô aqui na conta de novo, e agora, né, a gente tá com 3 milhões de gemas, já passei aqui os Mystical Dark Matter, inclusive, agora a gente não pode equipar muita coisa, né? E eu só quero já fazer os upgrades ali, pra gente já deixar no ponto, né, mano? A gente já faz os upgrades, já fica ok, e aí já fica menos uma coisa. Uma coisa que vai ser meio complicado de fazer também, que eu já vou mostrar pra vocês. Calma aí, deixa eu terminar de deixar tudo no máximo. Ok, já foi. Só que primeiro, antes da gente começar a conversar, mano, vamos comprar aqui as Game Pass logo? Então, ó, começando aqui pelo 15 Pets Equiped. Ai, mano, mentira que eu tenho que comprar de 8 primeiro. Ah, não, velho. Tá, eu acho que vai dar Robux do mesmo jeito. Eu espero, por favor, que não falte Robux, né, mano? Nossa, na moral. Mas, beleza, ó, vamos comprar essa daqui. Ok, compramos. Agora a gente compra Magical X, que é muito importante, cara. Isso daqui, véi, é um negócio, uma das mais importantes, se não é mais importante. Magical Hunter, né? Nem preciso explicar, véi. Vamos comprar isso daqui. O VIP eu vou deixar pra depois, tá? Eu não sei se eu vou comprar esse VIP, não, mano. O Triple Egg eu vou comprar aqui. Caso sobe Robux, eu compro VIP. Não sei se vai sobrar, né, mas espero que sim. E agora, vamos lá, véi. Coisas muito importantes também que a gente precisa comprar. Lucky, com certeza. Comprei aqui já a Rover Board, mano. Meu Deus, eu preciso muito de Rover Board. Ok, vou comprar aqui. Mano, Game Pass Teleport, eu não sei se a gente precisa, porque a gente pode desbloquear com diamante, tá ligado? Então, como tem risco, né, de faltar Robux, eu não vou comprar isso agora. Então, eu vou comprar isso daqui, ó. Super Pet Storage. Isso daqui vai ser muito bom. Já comprei aqui, beleza. Autorhat, vou comprar também, ó. 150 Robux. Ah, vai dar de boa, mano, ó. Vai sobrar até, véi. Ó, calma aí. Já comprei isso? Já comprei isso, né? Por que que não tá aparecendo aqui que eu comprei? Meu Deus do céu. Tá, vamos comprar esse daqui, que é sem Robux. Será que eu não comprei aquele, não, mano? Será que eu não comprei, véi? Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu não comprei, mano. Tá, beleza. Agora a gente compra. 125 Robux. Já foi. Beleza. Tá, mano. A gente já comprou tudo? Então, ó, falta o Teleporter e o VIP. Deixa eu ver. Se eu comprar o VIP aqui, vai faltar 390 Robux. Então, tipo, a gente vai poder comprar também o Teleporter. Só que realmente, mano, eu não sei se esse Teleporter compensa não, véi. É 50k de diamante em cada lugar. Mano, sinceramente, velho, esses Teleporter não compensa. Porque é bem barato, mano, de conseguir esses lugares, ó. Muito de boa. Ah, eu não vou comprar não, viu, mano? Não vou comprar esse Teleporter não. Vocês vão ver o que que eu vou fazer com esses Robux que faltar? Eu vou comprar VIP, né? Porque, tipo assim, vai ter as recompensas diárias. Só que mais ainda, porque vai dar esse Double Rank XP. E, tipo, por enquanto tá muito de boa de pegar o último, né? Mas, acontece que vai ter atualização. Então, provavelmente, né? Só pra ficar bonito também, mano. A gente comprar tudo logo. E agora, velho, uma coisa que eu preciso fazer na minha skin, se liga. A skin quadradona padrão, né? A capinha aqui vem de boa também. E a nossa querida espada, mano. Que, inclusive, véi. Que, inclusive, véi, tá na descrição aí pra vocês, beleza? Ah, na real, faltou outra coisa também, mano. Aê, pronto, velho. Respeita o noob aqui, que ele tem estilo, ok? Agora, mano, a gente tá bonitão. Inclusive, cara, eu preciso já dar uma equipe best aqui, né? Bem de boa. E, peraí, a gente tá podendo equipar quantos pets, velho? Tá faltando dois aqui? Ah, a gente pode equipar 15, né? É, então ficou dois aqui que a gente precisa conseguir também com a Pet Collection. Mas tá de boa. Eu acho que essa quantidade de pets aqui a gente já consegue farmar bastante. Inclusive, cara, uma coisa que a gente tem que fazer... Ah, eu vou desbloquear tudo logo, vai, mano. Faltou 200 Robux. Na verdade, sobrou 200, né? Ficou 215. Ah, vamos comprar, né, mano? Vamos comprar. Beleza, compramos tudo. Não tem problema. E o que aconteceu é o seguinte. Tem esses upgrades, né? Que é o Spook Upgrades. E a gente não tem nada daqui ainda. E eu preciso urgentemente conseguir isso, beleza? Então, a gente tem que farmar, tá? A gente tem que farmar bastante. E o nosso objetivo, primeiro, né? Vai ser conseguir todos esses upgrades nessa conta. Depois, a gente vai poder farmar, né? Pra conseguir Medicles, enfim. E vender por gemas, né? Pra gente conseguir o nosso objetivo do Hyug. Mano, se liga nessa Pet Collection com 1% concluída. Véi, realmente, isso é um momento de nostalgia. Ah, e uma coisa que eu lembrei, mano. Que depois eu tenho que ver de rushar isso daqui, ó. Eu não lembro se eu desbloqueei a área do Baal de Shimpank. Ah, eu já tinha liberado, véi. Nossa, mano. Então, tipo, eu farmei bastante, né, cara? A gente conseguiu até desbloquear essa área aqui. E o bom também é que eu tô com alguns Triple Coins nessa conta já. Eu tô com 11, ó, de Triple Coins. 8 de Triple Damage. Então, a gente tá bem suave, né? Dá pra farmar, ó. 2.72 milhões. E, mano, isso sem Triple Coins, tá? E sem Triple Damage também. Então, a gente tá farmando uma quantidade razoável nesse baú, tá ligado? E eu acho que eu vou deixar farmando aqui, hein, mano? Deixar uma noite inteira farmando. Aí já farma uns Tech Coins, já farma uns Doce. E como a atualização vai vir, vai ser aí de Tech Coins, né? Pelo que tudo indica. Porque tem uns espaços lá, pra quem não viu. Tem uns espaços de colocar os Pets aqui, né? Então, provavelmente, vai ser aqui 2 Egg, 1 Gold e 1 Normal. E aqui também 1 Gold e 1 Normal. Acredito que ainda vai ter 2 Updates, né, velho? 2 Updates em Tech Coins. Que aí seria esse que tá pra vir. E vai ter mais outro depois de 2 semanas. A não ser que eles coloquem logo isso tudo, né? Eu não sei. Eu acho que não. Porque até agora eles têm seguido um padrão, né? De colocar, tipo, 2 tipos de Egg. Só que a versão Normal e a versão Gold. E eu tô ansioso, mano. Eu quero chegar bem farmado. Pra quando vem essa atualização, a gente ter bastante Tech Coins. Inclusive, esses 2 Mythical Rainbows que faltou aqui, no caso a gente conseguir equipar. Pera aí, deixa eu ver que esse aqui tem Magnetic Shush Break It On. Nossa, deixa eu tirar esse e colocar esse, mano. Que é bem melhor. E, mano, já pensou? A gente chega na atualização cheio mesmo de... Ah, tá. A gente nem tinha pego o último Rank ainda. Agora a gente tá no Insane Hacker. Então, tipo, agora sim a gente tá com bastante Triple Coins. Pera que agora eu nem lembro, mano. Insane Hacker é o último Rank? Eu realmente não lembro. Mas ok, né? De qualquer forma, se a gente não tiver no último, a gente tá no penúltimo. Nossa, e 13 Triple Coins já é bastante tempo, hein? Pra deixar farmar uma noite quase inteira aí com Triple Coins. Nossa, e uma coisa que faz tempo que a gente não vê é, tipo, pouco Super Luck e pouco Ultra Luck, né? A gente tá com 17 Super Luck e 6 Ultra Luck. Que a gente tem que formar bastante esses boosts e depois a gente vai usar demais. Eu tenho que lembrar de ficar entrando nessa conta. Se eu não lembrar de entrar nessa conta pra ficar pegando os boosts, vai ser um pouco complicado. Mas eu vou lembrar sim, mano. Porque a gente gastou 8 mil Robux, não é pouca coisa. Então tem que fazer essa conta valer a pena e a gente formar muito mais, né? E já dá pra ver que realmente vai ser muito bom. Porque toda hora a gente tá pegando 100k de doce aqui. E isso aí ainda sem o boost de amigos, sem também o Triple Coins, como eu disse pra vocês. E sem também os upgrades, tá, mano? Então quando a gente pegar tudo isso, aí, meus amigos, vai ser GG demais. E fora que essa conta aqui vai ser um investimento também pra próxima atualização. Porque a outra minha conta main, no caso, que é a PlikYT, né? Eu tô deixando farmando aqui em Rivensgate, né? Pra gente conseguir aí, no caso, formar mais doce. Porque aqui realmente compensa bastante. Só que se bem, velho, que o baú de steampunk também tá interessante, mano. Não tá ruim, não. Inclusive, deixa eu até configurar aqui, ó. Pra mandar todos os patches de uma vez. E, ó, aqui a gente forma, tipo, 150k. O bom é que vem toda hora, né? Então você deixa um autoclique aqui, ó. Olha como vai, mano. A gente forma milhões aí, muito rápido. Então realmente aqui compensa bastante. E eu tô pensando no seguinte. Eu acho que essa noite eu vou deixar essa conta quebrando esse baú. E a minha outra conta quebrando o baú de steampunk. Porque essa conta aqui, no caso, a gente precisa pegar aqueles upgrades logo, né? Antes que saia. Inclusive, galera, pra quem não pegou ainda, recomendo muito. Porque a gente não sabe se vai voltar. E aqueles upgrades ajudam demais. Dá uma aumentada bacana nas suas chances. Inclusive, pra quem não tem a Mythical Hunter, né? É muito bom porque lá tem um upgrade de aumentar a chance de vir Mythical. Então eu quero muito ver nas próximas atualizações como vai vir Mythical. Porque realmente tava meio complicado de vir. E com esses upgrades, acredito que vai ser bem melhor a nossa situação, viu? Na real, pelo menos é o que eu espero. E eu acho que uma noite farmando aqui com esses triple coins, a gente já pega todos aqueles upgrades. E ainda sobra. Se vocês querem que eu faça um vídeo, tá? Pegando aqueles upgrades nessa conta também. Eu posso fazer. Mas se vocês não quiserem, não tem problema. Eu faço em off mesmo. E também provavelmente vai sobrar, né? Aí a gente já gastaria os candy também, tudo mais. E seria mais aqueles vídeos podcast, né? Aqueles vídeos que a gente fica mais conversando. Tipo esse. A gente não tá abrindo egg nem nada. Só tá evoluindo a nossa nova conta. E a ideia é ruxar o nosso farm, mano. Agora sim, clique tryhard. E eu pretendo conseguir mais conta, né? Conforme o tempo aí. O problema é que é 8 mil Robux, velho. Tá bem cara essas Game Passes, né? Então não dá pra ficar criando muita conta não com Game Pass. No caso que eu faço, né? É ter várias contas pra, no caso, pegar aquele boost friend, sabe? Que a gente não depende de nenhum amigo. A gente só tem várias contas mesmo. Deixa no servidor e pega o boost. Então tipo, basicamente, a gente vai ter o máximo de farm, né? Com os triple coins, com o boost de friend. E eu acho que demais é isso, né cara? A gente tá com 18 milhões de doces. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Sinceramente, não sei se vai ser grande coisa. Mas ó, daria pra gente aumentar espaço de inventário. Não tô muito afim. Mais candy, né mano? É o jeito. Fazer até dois upgrades aqui de mais candies. E quase dá pra pegar esse mythical patch chance. Mas não vai dar... Não... Não, tá? Eu vou guardar esses restos desses doces. E mano, já falam pra mim se vocês viram alguma diferença, ó. Bora farmar mais um pouco lá. Pra ver se dois upgradezinhos já mudou alguma coisa. Ó, deixa eu spawnar o baúzão. Se eu não me engano, a gente tava ganhando o quê? Uns 160, 180k. Cada vez que a gente quebrar. Vou quebrar só uma vez aqui. Vamos ver quanto que a gente ganha. 38k. Ah, tá vindo ainda, ó. 141k. Beleza, vamos quebrar mais um pra ter certeza. Que às vezes varia, né? Então ó, 171, 198k. É, é realmente, mano. Dá uma aumentadinha, tá ligado? Isso com triple coins, que tem uma, tipo, diferença muito boa. E fora que nem tá no final dos upgrades ainda. A gente só fez dois tracinhos. E se liga, mano. Ainda tem, tipo, três pra fazer. E eu não sei se mudou alguma coisa. Esses mais baratos pro mais caros. Se aumenta mais chance, né? Eu acho que não. Eu acho que cada tracinho desse aumenta uma porcentagem. E o máximo são cinco, né? E aí, pra você ter os cinco traços, sai mais caro. Porém, você vai ter o máximo possível. Mas enfim, eu acho que demais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O farm nessa conta se inicia agora. Como eu disse pra vocês, depois eu vou tentar pegar essa Pet Collection. Eu vou pedir a ajuda de um amigo. E é nóis, mano. Tamo junto. Se inscreve aí. Quem quiser acompanhar os vídeos. São três vídeos todos os dias. E tchau! Tchau!